O governador Paulo Artung chegou no final da tarde em Linhares para lançar o movimento Compartilhe o Bem. Políticos, empresários e sociedade civil se reuniram em uma sala de cinema no bairro Conceição. Antes da solenidade começar, Artung falou com a imprensa sobre o objetivo da campanha, que é uma realização do governo do Estado. A nossa campanha mostra, por exemplo, um cidadão perdendo a carteira e o outro cidadão recuperando a carteira e entregando ao seu dono. Mostra uma senhora para subir uma escada com compras e uma pessoa mais nova chegando para ajudar. Mostra um portador de deficiência sendo apoiado, atravessando uma via pública. Essas são boas ações e tantas outras boas práticas nós queremos difundir, porque nós queremos implantar a cultura da paz no Estado do Espírito Santo. Através do movimento Compartilhe o Bem, o governo estadual quer continuar reduzindo índices de criminalidade no Estado. O Espírito Santo, há seis anos consecutivos, apresentou redução no número de homicídios. Linhares teve uma queda de 63% entre os meses de janeiro a junho. Nós estamos no sétimo ano consecutivo com redução de homicídios no Estado. E da análise dos dados, nós constatamos que pelo menos 40% dessas mortes poderiam ser evitadas se nós tivéssemos aqui implantado no nosso país, não só no nosso Estado, a cultura da paz. A ideia de se resolver os conflitos na base do diálogo, abolir a violência nas relações com nossos filhos, com nossas mulheres. Muitos crimes têm motivação fútil, baseados apenas em vinganças pessoais, questões que poderiam ser resolvidas de outra forma. A secretária de ações estratégicas também participou do evento e falou sobre o projeto de ocupação social. Uma primeira etapa que a gente tem da ocupação são esses mapeamentos das áreas que concentram o maior homicídio. Então, identificamos quais são as áreas linhares que têm essa concentração de homicídios e de homicídios entre jovens. E aí, a gente precisa primeiro identificar, mapear quem são esses jovens, quais são as suas demandas, expectativas e também entender esses territórios de maior vulnerabilidade social. Então, diante disso, nossa primeira etapa foi desenvolver uma pesquisa de campo. Essa pesquisa começou no mês de abril, aqui em Linhares. Então, temos quatro equipes que estão desenvolvendo esse trabalho e estão encerrando agora no final do mês. São dezenas de ruas mapeadas, pontos de iluminação, comércio, esgoto, lixo, uma série de questões de infraestrutura urbana e entrevistas com jovens realizadas nessas regiões. Obrigado! Obrigado! Obrigado.